Gente, olha, um filho mata o próprio pai na cidade de Itimão, de 86 anos de idade, a pedradas, meu Deus do céu. Magela Lima tem detalhes na tela do Rota do Dia, que inspira pra geral, é o meu amigo Alisson. Vai lá, homicério! Valberto Dourado, realmente um fato lamentável nesta madrugada. Um filho matou o pai e também tentou contra a vida da própria mãe. Isso aconteceu no Parque União, na Rua 102, no município de Itimão. O filho, o Agnor de Freitas Pereira, que é usuário de drogas e encontrava-se bastante agressivo, saiu da sua residência e foi a residência dos pais. Chegou lá, adentrou e começou a agredir o seu próprio pai, de 86 anos de idade, com várias pedradas na região da cabeça. O idoso ficou desacordado. Também tentou contra a vida de sua genitora, mas ela foi socorrida e conduzida ao hospital, lá na cidade de Itimão. O idoso também chegou até a ser socorrido por populares, mas infelizmente não resistiu às fortes pancadas na cabeça e veio a óbito. Segundo o irmão, que chegou logo após as agressões, foi quem acionou a polícia, acionou o SAMU, pra que os seus pais fossem socorridos. Então, registramos esse caso lamentável, lá na cidade de Itimão, no Parque União, na rua 102. Nesta madrugada, um filho, usuário de drogas, chegou completamente transtornado na residência dos pais e não se sabe os motivos que levaram ele a agredir os pais e chegando a tirar a vida do seu pai e também tentando contra a vida de sua genitora, que encontra-se no hospital. Ele evadiu-se do local e refugiou-se na casa de um vizinho, mas logo, através de denúncias de populares, ele foi localizado pela polícia, estava todo ensanguentado, ainda com o sangue do próprio pai e é um assunto muito triste que deixou abalada aí toda a região ali do Parque União, na cidade de Timão.